A gente finalizou o ano de 2019 com novos planos, novas metas, focando em um direcionamento um pouco diferente do que a gente teve ao longo desses últimos anos. Vocês vão perceber o que isso quer dizer ao longo desses vídeos. Então, a ideia de um single surgiu para que a gente já apresentasse logo essa nova fase no início do ano. Para posteriormente focar na produção de um novo álbum, que já vem sendo desenvolvido e estamos muito satisfeitos com o resultado das composições que rolaram até agora. Nesse single, a gente usou um kit de tambores da Nagano, Série Work, que é uma bateria 100% em Birk, tons de 10 e 12, surdo 16 e bumbo 22. A caixa é uma Black Panther da Mapex de 14x6,5, feita de bronze martelado. O kit de pratos eu utilizei o de costume, um hi-hat, dois crashs, um ride, um china e para esse single passei a usar um stack do meu lado direito, o que já fez uma diferença considerável nas ideias de groove, só pela diferença de experimentar alguma coisa nova no kit. Minhas expectativas para esse som novo é que a gente consiga atingir mais pessoas, que todos notem a evolução que a gente teve desde o despertar para cá e que seja o ponto de partida para que a gente produza muito material. Podem aguardar muito material massa por parte da Inocência nesse ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho